Mas você só curte carro, moto ou você tem uma TV velha, máquina de escrever, você curte essas coisas? Cara, o instrumento antigo é um bagulho que eu coleciono. Instrumento antigo? É, coleciono. Eu tenho uma Ludwig, a bateria, que é a mesma bateria que o Ringo usava nos Beatles lá. Eu tenho uma Ludwig inteirinha original de 1964. Cara, onde você acha isso? Todas as peças, a pele original, tudo, 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 como foi vendido em 1964. Eu achei essa bateria, eu fui viajar pra São Francisco em 2012, e aí eu fui numa, vi um anúncio num jornal, vendo bateria, Ludwig, assim, assim, assado, aluguei um carro, dirigi 100km até a cidadezinha, fui lá, mano, era uma lojinha minúscula, falei, e a bateria lá, os caras só vendiam guitarra no lugar. E a bateria, o cara falou, a gente só tem uma bateria aqui. Eu falei, não, é essa mesmo que eu vim ver. Aí ele foi lá, abriu, tirou dos negócios, eu nunca tinha visto uma gema daquela, assim, pessoalmente, só tinha visto em vídeo. Na hora que o cara tirou, velho, impecável o bagulho. Zerada. Eu falei, velho, é o valor que tá aqui mesmo? Ele falou, peraí, ainda me deu 200 dólares de desconto sem eu pedir. E a lágrima caindo do olho. Cara, eu peguei o bagulho, coloquei dentro do carro e acelerei embora, antes dos caras perceberem o que eles estavam fazendo. Pegado e volta. E pra botar essa porra no avião pra gastar? Enchi de, eu gastei tipo 60 dólares em plástico bolha, enchi de plástico bolha no bagulho todo, mano, despachei, não aconteceu nada, não deu alfândega, não deu nada. A bateria tá lá no estúdio, lá, montadinha. Mano, 1964, madre pérola, todinha. Então, instrumento antigo, só que o instrumento antigo é melhor do que o carro antigo. Porque o instrumento antigo, ele produz sons que os instrumentos novos não produzem. O carro antigo, o único som que ele produz que os outros não produzem é tipo, fudeu, é. O carro antigo, ele tem um charme e tudo. Mas o instrumento antigo, ele tem valor, porque você grava ainda com ele, entendeu? Você consegue sons que você não consegue. Você usa até hoje, tranquilo. É a maturação, a madeira é diferente. A madeira, ela cura, né? O mesmo jeito que era feito, né? Isso, isso. Tanto que as fabricantes de hoje estão voltando a fazer igual era feito nos anos 60. Igualzinho. Igual tem uma fábrica que chama Macintosh, faz receiver, valvulado. Então, tudo com válvula, que esquenta. Valvulado. É tudo coisa que... E custa um caralhão. Como é que ele é? É o mais top que tem hoje em dia. Os puta receivers, top, tudo valvulado. É igual o amplificador Fender, os tops são tudo com válvula. É, dizem, dizem que amplo, né? Você liga, tem aquele barulhinho ali. Mas é por causa do grave, será? Cara, é tudo, tipo, é por causa da frequência. O som é melhor, né? E na verdade, assim, como na época os caras usavam um tipo específico de microfone e tal, os instrumentos eram feitos pra aquele tipo de microfone, pra aquele tipo de sonoridade. Não existia heavy metal. Então não tinha necessidade de você fazer um instrumento com uma resistência absurda. Então ele podia ser mais fino, ele podia vibrar mais. E depois de um tempo você começou a fazer as coisas pra massa. Você malhava tanto, né? Então você tinha que fazer um negócio que aguentasse o cara meter a mão ou o cara não meter a mão. Antes, velho, era outra maneira que era tocado, que era produzido. As coisas eram feitas uma a uma, entendeu? Sim, manualmente. Tinha a assinatura do maluco que fez a inspeção, sabe? E você ter um instrumento daquela época resguardado é uma parte da história, tá ligado? Você tem a batera, o que mais você tem aí? Eu tenho uma guitarra também de 52, eu tenho uma porção de pratos, caixas também, que são partes da bateria, né? A parte aguda. Eu tenho uma coleçãozinha lá de 1968 também. Então o teu negócio é meio batera, então. Eu sou batera. Não, ele toca bateria pra caralho. Tá mesmo pra colecionar. Sim. Não, mas você, desculpa. Eu tenho coisa pra caralho lá, mano. Eu coleciono desde 18 anos, cara. Meu primeiro salário já foi com isso, já, sabe? Eu faço isso há 18, 19 anos, mano. É a minha maior paixão, sem dúvida nenhuma, é a batera. Assim, tipo... Você toca muito. Eu gosto muito de muita coisa, mas a... A batera. A bateria, estudar o tambor, limpar, montar, gravar, olhar, tirar foto, montar configurações diferentes. Tem que afinar também. Emprestar pra amigo gravar. Tem uns amigos meus de uma banda que chama Noma de Orquestra que sempre grava com a minha bateria. Eu fico muito feliz de emprestar. Os caras falam, mano, empresta lá o Arsenal. Aí eu vou lá e empresto, os caras gravam. Tanto jeito que eu sou, não ia deixar ninguém lá no negócio. Não, pra emprestar pra gravação, sim. Agora, vou tocar lá no bar. Não, não. Nem fudendo. No bar, nem eu levo. Não, no estúdio tudo bem. É. Então é uma paixãozona, cara. É um hobby muito legal. Que legal. Eu tenho lá... Como é que você pegou essa pira? Porque assim, eu tava vendo um vídeo dele outro dia. Sério mesmo. Você toca bem pá, caralho, velho. Obrigado, cara. Você toca muito bem. Cara, eu sei tocar... Por que você começou com essa porra de bateria? Qual foi o start? Minha família inteira, mano, ela é da igreja, né? Minha família inteira, por parte de mãe, é da música. Você é de São Paulo, nascido aqui ou não? Nascido em São Caetano. São Caetano, tá. Aqui do lado. E eu cresci na igreja. Minha mãe é diretora do Coral de Jovens. Minha mãe, ela era o principal voz do coral lá. Fazia as vozes de todo mundo. Gravava kit de ensaio. Ah, você é baixo? Minha mãe ia lá e gravava só o baixo. E mandava pra você a fitinha. Caralho. Você é contralto? Minha mãe ia lá e gravava só o contralto. E aí mandava pra tu. Então o pessoal ia lá no domingo, levava 25 fita virgem pra minha mãe. Minha mãe passava o fim de semana inteiro fazendo kit de ensaio pra todo mundo. E aí todo mundo ouvia só a sua voz. E aí depois ensaiava todo mundo lindamente. Todo mundo, porque já tinha... Então minha mãe, velho, ela tinha esse cuidado. Ela organizava cantatas na igreja. Ela é produtora. Ela era a produtora da igreja sem saber. Produtora musical. É, é isso. E o meu pai, em contrapartida, ele é o chefe do estúdio da igreja. Então ele que ia lá, passava 10, 12 microfones. Ele que ia lá, ficava no controle de tudo. Solta playback, abaixa a guitarra, sobe baixo. Produtora. Então, cara, hoje eu tenho essa noção de perspectiva de que eu virei meu pai e minha mãe. Tá ligado? Eu consegui... Hoje eu vejo e eu nunca percebi isso durante o processo. Mas hoje é o que eu faço, tá ligado? Lá no Minhoca. Minha mãe fazia isso pelo coral. Eu tô lá no clube do Minhoca organizando. Tô lá, tipo, mano, criando show novo com os meus amigos. Chamando o pessoal pra fazer coisa nova. E ao mesmo tempo, cara, tendo que saber qual que é o microfone que a gente usa. Qual que é o cabo. Qual que é a mesa. A qualidade. Se pifou a luz, eu tenho que saber como é que arruma. Então, de uma forma muito bonita, eu acho que isso acabou se tornando... Eu sintetizei meu pai e minha mãe na minha vida. E isso é uma coisa muito da hora que eu vejo pro que eu faço, sabe? Legal, é orgânico, né? E é daí que veio, sabe? Meu pai e minha mãe sempre ali, a gente criado ali. Meu pai mexendo. Tem um vídeo da minha mãe e meu pai. Lá minha mãe tá cantando com o grupo dela de vozes. E meu pai tá ali e eu tô ali na mesa de som. Aí eu vou lá e aperto um botão que desliga todos os microfones. Tem um vídeo disso. Aí meu pai vai lá e arruma rapidinho, assim, bota o fone e tudo. Então tava ali, cara, sabe? Desde o começo... Legenda por Sônia Ruberti